Boa noite, povo de Israel É o seguinte, pessoal Hoje é meu aniversário, vamos desculpar, vou estar assim um pouco roca, né? É que eu faço amis hoje, então quer sair com mãos brada, como bebê Quando o teu dinheiro fica ilusionista Onde eu tava bolado, tinha 1600 na carteira Tava ligado pra todo mundo, ontem me mete boa de saldo, mais intenso de 100 E pra dar na cara dos reis, ainda me restam 9 SMS É assim, pessoal, o mês da criança começou, já começou com muita notícia triste Primeira notícia foi na província de Benguela Em que um jovem de 25 anos foi preso porque violou seu cão Ele disse que não tinha intenção de abusar sexualmente do cão Porque o cão em quem lhe assediava, andava sem roupa no quintal Uma desgraçada na província de Malange Meteu o bebê dela na fossa em pleno dia da criança Ela disse que não quis matar o bebê Porque a província de Malange tá sem luz e ela quis fazer fio terra Um senhor Isso me chocou, pessoal Um senhor, dia da criança Abandonou o filho dele de 12 anos Durante 6 meses no hospital psiquiátrico Ele queria se vingar Porque segundo ele, ele sofria violência doméstica O pai dele era louco e a mãe dele era louca A polícia disse que é culpado Mas eu não acredito Porque se o pai dele é louco e a mãe dele é louca Ele não é culpado, ele é um tema É pra vocês verem o quanto o mundo tá violento pras crianças Segundo a OMS A cada ano, mais de 12 milhões de crianças morrem antes de completarem um ano de vida Por quê? Porque os pais estão todos entrando em depressão É tudo por nada de depressão Ah não, perdi emprego, é depressão Ah não, alfaiate lhe mandei meter a boca 15, meteu 16, é depressão Ah não, meu Deus, minha mulher não está aceitando fazer posição de boia, é depressão Você vê como é que as pessoas estão depressivas, né? E a minha infância foi assim, eu não tive muito, né? O meu pai é do iso, minha mãe é do iso Então, quando eu completei 5 anos de idade Eles me ofereceram uma vassoura de estimação Mas o problema na minha casa Começou por quê? Porque eu tinha muita doença Eu fui uma criança muito doente Eu tive leucemia, anemia, hipoglicemia, hipotermia, febre tifoitemia Toda doença que tinha minha era minha Então, as pessoas hoje em dia me vejam assim, né? Com esse corpo todo grande, musculado, bem definido Com todo aquele sorriso bobo, as mulheres ficam malucas Todas as mulheres enlouquecem, né? Mas, repai, nem sempre foi assim Então, o que vai acontecer? Agora tem outro tipo de miúdo Não, miúdo Betinho, miúdo Rafeiro No nosso tempo só tinha dois tipos de miúdo Que era o cortado e o piunguero, mas nada Eu tinha inveja dos cortados Porque os cortados podiam mijar, onde bem entender Podiam mijar em casa, na rua, na escola Até na área 51, eles podiam mijar Já nós piunguero não Piunguero batia um esquema Às vezes acabaram de jogar bola Vão mijar cinco Três são cortados Dois são piunguero Não tinha aqui fundo, não Você batia Mijava, começava a mijar Era a coisa mais estranha da vida Mói primo era piunguero Todo piunguero, quem é homem sabe? Todo piunguero ficava extremamente nervoso Quando descobriram que ele é piunguero Mói primo Pedro Veio passar fênia na minha casa Quatro horas ele me acordou Móiza Ferra, Fabrício Vem me fazer companhia Falei, vamo mano Vais me dar o que? Ah não, vou tirar cinquenta porra não Eu quero aquela bolacha aí Que bolacha? Só vou tirar uma pista Tem uma bolacha que começa com letra A Qual? Bolacha baumilha Ah, tá fixe, vamo Fomos mijar Eu fiz um coro, fununei Acabei de mijar, desfununei Voltei Ele mijou, fui ver Falei, porra Pedro Ele tava mijando três horas da manhã Ele tava mijando a capoeira Falei, porra Pedro Você que ungüero? Repeti, Pedro Você que ungüero? Ele me negou três vezes Ele falou, não sou que ungüero Não sou que ungüero Não sou que ungüero Aí o galo cantou Eu nunca me senti tão Jesus Cristo nessa vida E todo ungüero ficava extremamente fodido com o tio que fazia circuncisão Aí você tá com o autor Gilberto Jogar o botão da batigira O tio tá passando Eu te chamo Fábio, Fábio, olha ele Filho da puta Tio Bartolomeu, Davi Falei, porra Vou tirar satisfação com ele Quem vai? Você não Vai o Joãozinho Não, você que falou Vai você Falei, tá fixe, vamos fazer um jogo Pede papel, tesoura Calhéu Tá tremendo, Fábio? Falei, que trem é que forra Que trem é o colo Caralho Vou passar lá Tio Bartolomeu Tá aí Você pega a tua pedra Você vai Tio Bartolomeu Ele vira, você morre Você vai lançar a pedra E fala Tá bom, Fábio Tás bom Obrigado Você volta Mas o dia O dia que me deixou Extremamente satiado Foi o quê? Que um garoto tipo Que fala Você que um garoto Você não vai fazer filho Aí quando te cortam O teu amigo fala Fábio, te cortaram Você tem que ter muito cuidado Não pode se fazer malcriado Porque se tu tocar no cafejão Ela vai ficar grávida Quem não ouviu essa desculpa A igreja não tá entendendo Quem não ouviu essa desculpa Mente de mão no ar Não tem homem que não ouviu isso Chegou aquela fase Eu tava com uns nove pra dez anos Gostava de uma miúda suraia Tinha que se fazer malcriado Mas eu tinha vergonha Porque era que um garoto O meu pai chegou e disse Fábio, vamos chupar gelado Eu falei, vamos Porra Falei no meu pai Você vai saber Que eu sou o melhor filho Que você tem Filha da puta Fomos chupar gelado Passamos a geladaria Falei, velho Geladaria Que ele disse Geladaria Como é que é o tio Bartolomeu Ela tem o nome do tio Parecia que um Bartolomeu Era o dia que acordava Chegamos lá E aí o velho disse Foda aí Tira o calção Falei, porra Mó velho Vai cometer incesto comigo Não pude E senta Sentei Abre as pernas Puta E Bartolomeu Aí Eu falei Velho gelado Vamos chupar Que hora Vamos chupar Agora Falei, porra Vocês podem chupar o mel Mas não chupar o rosto E a circuncisão É uma cena muito gay Porra Muito gay Porque a pessoa para Pega na tua quionga Dá uma injeção Aquela merda da Tracy Faz assim Olha na boca Ele te olha e dá um sorriso bobo Eu falo sempre quando estamos em palco Presta uma atenção Você está andando para o comedy Aqui não vamos falar Posso Não, não Já? Regi Muito obrigado Muito obrigado Agora Essa parte eu não expliquei mesmo Sempre após um humorista Passar aqui no palco Temos um olhar técnico De alguém que já faz isso há muito tempo Guiado Nosso aquado humor É velho Só dá uma aqueleta Então ele Vai salientar aqui os aspectos técnicos Da atuação do Fabrício Boa noite Boa noite pessoal Boa noite Fabrício Boa noite Ok Naquilo que nós podemos apreciar Estou a falar nós porque estou a trabalhar E tenho que falar bonito Porque o Tiago já está aqui o chefe Eu fiquei um pouco Tímido Porque a tua abertura foi tímida Mas naquilo que é o humor Começar assim de leve É um começo muito arriscado Ao menos que tu confias na piada Que vais mandar Que é para despertar o público E foste muito feliz nisso A tua abertura Embora chegaste assim tímido Mas quando começaste lá Foi brutal Boa abertura Gostei da tua segurança em palco No momento as sequências também foram boas As sequências de piada Porque o que eu tenho notado É que aqueles humoristas que sobem Vão dando muita piada seca E morrem na beira Mas você conseguiu Do princípio ao fim Despejar muita piada seca De muita qualidade Muito boa Muita segurança Eu gostei muito de te ver em palco Estive aqui à espera Que desse uma branca Mas não conseguiste Aguentar aí do princípio ao fim Os aspectos que eu gostaria Que na próxima vez Estivesse no palco Poderias reparar É a questão do tripé O tripé ficou ali A te impedir que fostes Um bocadinho Para a minha esquerda Nesse lado Do teu lado À direita Então isso cortou um bocadinho A cena Quando foste Encenar a circuncisão De dar pica Inflama um bocadinho Foste mais aí atrás do banco Depois surgiu aquela luz azul Poderias ter feito mesmo aqui Que para não fechar a cena Outra questão também Que gostaria Que tinhas que rever Em alguns momentos Da tua atuação Falaste fora do microfone O microfone estava assim E vinha o som natural Depois puxavas o microfone Do jeito que estou a falar agora Consegues me ver Eram todos os movimentos Mas em algum momento Fazias isso E falavas assim Então convém mesmo Me concentrar Porque o humorista Sou eu humorista Quando eu ouvi De resto todo mundo viu Eu só tenho dois olhos Eu vou multiplicar os olhos Todo mundo aqui Está presente e viu A piada da bolacha Muito forte A piada do Pedro Brutal Conforme diz o Tiago O chefe está aí Tem que falar Brutal Do gelado Muito boa E no final Você tem que andar Para mesmo assim É bifar Aquilo que acontece no momento E desta é uma dica Do nosso open mic É mesmo assim Se você ainda pensa Que está acontecendo o momento Estás a ver Do cotidiano Da atualidade Eu acho que estivesse bem Por quê? Porque você subiu ao palco Às 29 E saíste Às 20h19 O tempo é 10 minutos Tais de parabéns Eu acho que ele merece Mais uma grande salva de pau Aplausos 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 Aplausos